Alô pessoal, aqui é o Alexandre do Jogos e Programação. Eu vou estar mostrando como baixar e instalar o Python. Bom, a gente digita Python aqui no Google. Bem simples, vem aqui em Download. Vamos para o site oficial, vou deixar o link na descrição. É que é bem simples, né? É só clicar aqui em Download, a versão 3.1, que ela já começa a baixar. É a versão aqui para o Windows 64, a gente está utilizando o Windows 11. Depois de baixado, a gente clica aqui em Install Now. Fazer do jeito mais simples. Está aí a instalação em progresso. A gente tem alguns vídeos de exemplos de jogos feitos com Python, animações também. Terminando aqui a instalação, tem alguns recursos extras aqui. A gente pode simplesmente fechar, já está instalado o compilador aí. Beleza? Agora a gente volta aqui no Google. Vamos instalar a nossa IDE, o PyCharm. PyCharm aqui do Jack Prince. Belezinha? Vamos no site oficial também. Melhor forma aí. A gente tem versões para o MakeOS, para o Linux. Vamos instalar a versão do Windows. Tem a versão profissional e a Community, que é a gratuita. A profissional tem algumas funcionalidades a mais. Mas aqui é para a gente começar, né? Para a gente aprender. Está baixando aí. Deixa eu jogar aqui o executável, que eu não vou usar mais. Vamos instalar. Belezinha? Aqui é simples, é só avançar. Tem a escolha do diretório aqui. Vamos deixar do jeito que está. Avançar novamente. Aqui é algumas opções mais avançadas. Vamos clicar em avançar. Belezinha? Mais uma vez. Está aqui a instalação. É só aguardar, né? Não tem nenhum segredo. Apenas um pequeno detalhe no final. Beleza? Terminou a instalação. A gente pode pedir para abrir direto ou clicar aqui em Finish. Eu vou clicar em Finish para a gente poder procurar o nosso atalho, né? Aqui no Windows 11 eu posso clicar aqui e clicar no ícone do Pysharm. Que ele já vai começar a executar. Belezinha? Aqui a tela de boas-vindas. Belezinha? O painel principal dele é esse. A gente vem aqui e abre um novo projeto. Dá um nome para ele. E o único detalhe aqui do tutorial é esse Python Interpreter. Ok? Já está selecionado ali o 3.10. Mas é porque eu já tinha testado uma vez. Geralmente ele vem selecionado esse virtual aqui, né? A gente vai e clica no de baixo. Beleza? Clicou no de baixo. Vamos buscar o Python 3.1 que a gente acabou de instalar. Só vir aqui nessa opção 3.1 e é só selecionar ela. Beleza? Agora o nosso Python já está pronto para ser utilizado. O documento aqui com o Hello World. Já vem de padrão, né? Fazer um teste direto. Está vermelho ali. Depois eu vejo. Hi, PyCharm. Já está funcionando. Belezinha? Bom, eu vou apagar esse texto aqui. Vou colocar o tradicional Hello World para a gente ver que está ok. Mais para frente a gente vai dar alguns exemplos aí de animação. Se o pessoal quiser, é só dar uma olhadinha e continuar no nosso canal. Beleza? Hello World aí. Sem nenhum segredo. Bacana? Bom, bem simples. Instalamos o Python. Agora é só programar. Espero que o pessoal tenha gostado. E até a próxima. Valeu! Tchau. Obrigado.